Olá pessoal, eu sou o Waldir Braga e este é o canal Corrida e Performance e hoje nós vamos falar sobre fortalecimento a importância do fortalecimento para quem corre e principalmente uma dúvida muito comum quando encaixar sessões de fortalecimento ao longo da sua semana de treino então fica comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, eu vou mostrar para vocês qual o melhor dia para vocês fazerem o fortalecimento de vocês, tá bom? como o canal aqui é sem enrolação, a gente vai entrar direto no assunto, eu só vou pedir duas coisinhas deixa o like no vídeo, se inscreve no canal porque vem conteúdo bom por aí como sempre vem vamos lá, vamos falar sobre fortalecimento eu falei para vocês alguns vídeos atrás sobre a questão da perda de peso, como perder peso é importante e uma vez um colega meu, o Bruno Moura, ele me disse o seguinte Waldir, realmente, perder peso te faz rápido agora se você conseguir perder peso e ficar forte e ficar forte é não ficar musculoso, mas ficar com uma estrutura osteomuscular forte você vai correr ainda mais rápido então magro você fica rápido magro e forte você fica ainda mais rápido por que isso é importante? o fortalecimento, aquilo que a gente faz a parte da corrida para fortalecer o nosso sistema ósteo, osso, muscular, músculo ou seja, nossos ossos e os nossos músculos, as nossas articulações vai promover vários benefícios, dentre eles aumento de potência aumento de força, sua passada fica maior aumenta a sua resistência e ajuda muito na prevenção de lesões então não tem por que não fazer fortalecimento e aí a pergunta que vem é a seguinte professor, quantas vezes eu devo fortalecer por semana? o consenso mundial é que atletas de endurance, corredores façam fortalecimento duas vezes por semana ninguém aqui é bodybuilder, ninguém quer construir músculo o que a gente quer é ter uma estrutura forte que aguente a pancada de treino então duas vezes por semana é mais que suficiente se for um treino bem estruturado, tá certo? e aí a gente tem que ver o seguinte existem dois tipos de treino para corredores existe aquele treino que você faz com o peso do corpo com mini-bands, com uma bola olímpica com kettlebell esse caso, esse tipo de treino eu falei bola olímpica, é aquela bola suíça não é aquela bola molinha de pilates esse tipo de treino você pode fazer todo dia esse treino não interfere em nada se for fazer esse treino, de preferência após a sua sessão de corrida imediatamente após, assim que chegar em casa faz um treininho com esse aparato, tá bom? mas eu estou falando daquele treino que você ou vai na academia ou tem uma academia no seu prédio tem uma academia no quintal de casa é aquele treino com peso tem que ter peso se você quer ficar mais forte o peso do corpo ajuda? ajuda, mas chega um ponto que você precisa de um algo mais e aí você tem que ir acertar os pesos na academia tem que levantar peso pra ficar mais forte, tá bom? é sobre esse treino fora esse treino na academia com pesos, com carga que eu estou falando que tem que ser duas vezes por semana e aí a dúvida muito comum é e agora, professor? onde é que eu encaixo esses treinos na minha semana? a semana está aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo onde é que eu vou colocar esses treinos durante a semana? e aí eu vou passar um bisu aqui pra vocês que é muito importante às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que dia de treino leve é dia pra treinar leve tudo tem que ser leve naquele dia principalmente presta atenção agora presta atenção anota aí anota pra não esquecer dia off é dia off dia off é dia off é dia pra não fazer nada não fazer nada, cara é dia de descansar ah, mas eu posso ir na academia tarde no meu dia off? não é off da corrida off é off off é dia de zero treino corrida, bicicleta, esteira, escada nada dia off é dia off tá bom? e dia de treino forte? é dia de treino forte por que eu estou falando isso? isso está parecendo redundante mas já já vocês vão ver que não vai ser porque existem os dias fortes de eu estressar o meu corpo ao máximo e aí aquele dia vai ser pra aquela carga de treino o dia leve tem que ser leve se eu estresso o meu corpo correndo forte no dia forte e no dia de treino leve a tarde eu faço uma sessão de musculação pra me arrebentar eu tive um dia forte, outro dia forte então o dia foi forte embora o treino de corrida tenha sido forte num dia e leve no outro então vamos usar aquele exemplozinho de divisão de treinos que a gente usou no vídeo passado de como montar a semana de treino olha só que interessante vamos lá se na segunda-feira eu fizer um treino de limiar de lactato um tempo run, por exemplo na terça-feira eu vou fazer um treino leve na quarta-feira eu vou fazer um treino de VO2 máximo vou fazer meu treino de tiro na quinta-feira outro treino leve sexta-feira off off é off agora vocês já sabem que off é off sábado longão domingo como eu sempre gosto de fazer off de novo um off antes do longão um off depois do longão e aí vamos ver agora que vocês já estão mais ou menos com uma dica de onde eu vou encaixar os meus dois treinos de fortalecimento na semana treino de limiar de lactato é dia de treino forte? é dia de treino forte então a minha primeira sessão de fortalecimento SF sessão de fortalecimento vai ser na segunda-feira no dia do limiar de lactato terça-feira leve? o dia todo tem que ser leve não inventa fazer treino forte na terça treino de musculação pesado na terça quarta-feira dia de VO2 máximo dia de treino de tiro dia de ver Jesus o que eu posso fazer aqui no fim do dia se ocorre de manhã? sessão de fortalecimento dia de forte dia de treino forte dia de sessão de fortalecimento quinta-feira leve dia de treino leve sexta off não faz nada professor, eu podia encaixar minha musculação no dia do longão? eu não recomendo por que eu não recomendo encaixar musculação no dia do longão? o longão geralmente é um treino forte demais ele te depleta demais de nutrientes então você fazer um estímulo de musculação nesse dia pode jogar contra ao invés de você estressar sua musculatura com a carga e ela se tornar mais forte ela vai se degradar ainda mais então fez o longão? tira o resto do dia para descansar domingo off segunda-feira inicia os treinos por que que essa estrutura de treino também é importante? eu colocar a sessão de fortalecimento no dia do treino forte e no dia seguinte ser um treino leve eu já expliquei isso aqui para vocês mas eu vou reforçar além de eu manter o dia forte forte o dia leve leve eu não corro o risco de ter uma sessão forte aqui e estar travado por conta do meu treino de fortalecimento o mesmo acontece aqui eu vou fazer o treino de fortalecimento no dia do VO2 máximo porque no outro dia é leve então mesmo que eu amanheça um pouco travado com as pernas um pouco pesadas é treino leve não vai ser um treino de tiro diminui muito o meu risco de me machucar entenderam? e aí deixa para mim nos comentários rapidinho quantas vezes vocês fazem treino de fortalecimento por semana? uma, duas, três, quatro fala para mim só fala o número aqui embaixo rapidinho para não perder tempo colocou o número aí? vai dá o enter pronto, beleza bora então é isso aqui basicamente dois treinos por semana dia de treino forte dia de treino forte dia off é dia off dia de longão aquele dia que depleta mais então não bota treino aqui outra coisa importante sempre sempre correr primeiro fortalecer depois mundo ideal treino de manhã fortalecimento à tarde quando isso não é possível corre primeiro faz o fortalecimento depois de correr tá bom? pessoal aquela dica importante que não pode faltar cérebro do maratonista pilares da performance humana quem não lê esses livros é louco eu estou cansado de falar isso aqui quem não lê é louco isso não é gasto é investimento em conhecimento para te fazer correr melhor o whatsapp está aqui embaixo então espero que tenha ficado claro para vocês da importância de fortalecer para ficar mais forte para aumentar a potência para prevenir lesão do dia de manter o treino forte forte treino leve leve e assim a gente vai evoluindo na corrida o canal vai virando uma enciclopédia de corrida para vocês só não evolui na corrida agora quem não quer porque o canal está muito bacana não está bacana? eu sei que você está achando bacana então faz aquela pequena contribuiçãozinha se inscreve no canal não custa nada 0800 ajuda a jogar o canal lá para cima meu amigo e se você está interessado em evoluir na corrida se você ainda não tem treinador se você está estagnado vem treinar com a gente a assessoria do canal Corrida e Performance está aí recebendo alunos do Brasil todo temos atletas para a maratona de Porto Alegre para a maratona do Rio de Janeiro meia maratona de Nova York e várias outras provas no Brasil e no mundo está nos primeiros passos? vem! quer fazer TAF? vem! quer treinar para maratona? quer ser um sub-3 na maratona? vem também que o canal Corrida e Performance tem espaço para todo mundo a nossa assessoria está bem bacana o WhatsApp também está aqui embaixo pessoal espero que tenham gostado mais um vídeo feito com muito carinho no nosso modelo Aulinha aquela Aulinha que faz toda a diferença na sua evolução na corrida tá bom? fiquem com Deus aguardo vocês com todo carinho do mundo no nosso próximo vídeo a Lí museums